O tempo voou, nem percebi, mas sou o mesmo homem que Um dia você conheceu a canção, não esqueci O menino que há em mim, nasceu pra cantar Chora como nunca alcente, ainda estamos juntos aqui Abro o coração, coloco-me aos seus pés Noite escura agora é manhã E falo com ar a calma, sou o que sou sem Eu sei que sou fraco, mas sei que sempre Estive em você, aqui perto de mim